Esse é um tributo, não apenas por um personagem, mas por uma pessoa Uma pessoa que mudou o mundo, que marcou a minha infância E que fez o mundo todo sorrir Chaves, essa aqui é pra você E quem imaginava que a vida levasse Roberto Bolanos Sim, o Chaves, dedico esse tributo com meu coração Para alguém que já marcou mais de uma geração Com toda simpatia e com sua alegria Conquistou o mundo inteiro dia após dia E ainda conquista na simplicidade Sempre um exemplo com sua humildade O personagem mais amado que todo mundo viu Na vila ele morava dentro do barril Mesmo com dificuldade sempre sorrindo Você já provou um suco de tamarindo? São tantas lembranças, impossível esquecer E agora, quem poderá nos defender? Infelizmente ele teve que partir Um adeus para quem fez o mundo sorrir E se você é jovem ainda Amanhã velho será Em nossas memórias pra sempre vai estar Chaves, nunca acabará E se você é jovem ainda Amanhã velho será Amanhã velho será Em nossas memórias pra sempre vai estar Chaves, nunca acabará Eu sempre achei legal que Mesmo sabendo de todos os episódios De todas as falas E toda vez que eu vejo de novo Sempre é engraçado Pode chamar de Chaves ou de Chapolin Foram muitas frases que marcaram para mim Com seus amigos e às vezes sozinho Porque ninguém tem paciência comigo Sempre nos fazia rir na escola dele Olha só que burro, dá zero pra ele E desajeitado aprontava todo o tempo Mas nunca foi por mal Foi sem querer querendo Infelizmente é assim A vida como é Eu sei que era melhor ter visto o filme do Pelé Já tinha decidido Como seria um dia Prefiro morrer Do que perder a vida São tantas lembranças Impossível esquecer E agora Quem poderá nos defender? Infelizmente ele teve que partir Roberto se foi Mas Chaves sempre vai existir E se você é jovem ainda Amanhã velho será Em nossas memórias Pra sempre vai estar Chaves Nunca acabará E se você é jovem ainda Amanhã velho será Em nossas memórias Pra sempre vai estar Chaves Nunca acabará Vamos lá E se você é jovem ainda E se você é jovem ainda O pessoal a fez